Oi gente, tudo bem? E estamos começando mais um vídeo aqui do canal e hoje eu vim trazer uma receitinha deliciosa de um bolo simples de maracujá. Vale super a pena estar fazendo aí na casa de vocês, tá? Mas antes de começar, se vocês ainda não forem inscritos, já se inscreve no canal, deixe seu joinha, ative as notificações para sempre estar chegando os vídeos para vocês e não esqueça de estar compartilhando com os amigos, tá? Vamos começar a receitinha? Em uma vasilha vamos acrescentar 4 ovos e 2 xícaras de açúcar e vamos misturar bem. Já dei uma boa misturada, vai ficar dessa forma. Vou estar acrescentando meia xícara de suco de maracujá concentrado. Quem preferir pode estar adicionando o suco de saquinho também ou a polpa mesmo, tá? Meia xícara de leite. Deixa eu dar uma misturadinha. Uma xícara de óleo. E vamos ir acrescentando agora a farinha. Aqui eu tenho 3 xícaras de farinha. Eu vou acrescentando metade e depois eu acrescento mais metade. Misturou todos os ingredientes, agora vamos bater bem. Quem preferir pode estar batendo no liquidificador ou na batedeira também, tá gente? Tô batendo na mão que é mais prático. E eu já dei uma boa batida na massa, gente. Olha como ela vai ficar bem lisinha, bonita. Agora vamos acrescentar uma colherzinha de sopa de fermento em pó. E vamos misturar delicadamente. Agora nós vamos passar para uma forma untada com manteiga e farinha. Eu vou estar usando essa forma de buraco no meio, untada com manteiga e farinha. Bom, gente, agora nós vamos levar lá no forno pré-aquecido a 180 graus por mais ou menos aí uns 35 minutos a 40 minutos, tá? Vamos lá. Bom, gente, o nosso bolo já ficou pronto. Olha isso que bonito que ficou, gente. Ele ficou por 40 minutos no forno, tá? Agora eu vou estar cortando um pedacinho para você estar vendo bem de pertinho. Olha que bonito que ficou o nosso bolo, gente. Ele ficou super fofinho. Olha isso, gente. Vê se é ou não é de dar água na boca. Olha, ele tá até desmanchando de tão fofinho que tá, gente. E esse vai ser o resultado final. Espero que vocês tenham gostado. E o vídeo de hoje foi esse, gente. Espero que vocês tenham gostado. Beijão e até a próxima. Tchau!